E aí galera, beleza? Meu nome é DroidA, a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal eu tô com vídeo aqui pra gente tá conversando sobre acharme.eu, tá? É meu primeiro vídeo trazendo esse tipo de conteúdo sobre acharme.eu Se eu ver que vocês estão gostando bastante, eu sempre vou trazer pra vocês mais vídeos frequentemente E pelo menos um vídeo na semana sobre acharme.eu, já que eu recebo atualização semanal aí, tá pessoal? Não sei que dia, é um sexta-feira que eu recebo atualização Mas a gente vai tá conversando agora sobre acharme.eu, essa versão que eu estou rodando aqui, ok pessoal? Eu vou deixar já o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos E vamos para o vídeo aqui de hoje que tá bem interessante aí pessoal Bom pessoal, eu vou falar pra vocês aqui já o primeiro bug que eu tô tendo já nessa primeira versão, tá? Mas antes de tudo eu vou mostrar pra vocês a versão que eu estou operando Que é a versão 20.7.23 da Xiaomi.eu, baseado já na MIUI 12 ANM 9 SE, ok pessoal? Bom cara, a primeira coisa que eu já achei de bug aqui foi essa notificaçãozinha aqui, ó O app está sendo executado em segundo plano Ele não sai, ó Ó, ele tá bugado, né? Então isso aqui pode ser que ele come um pouquinho de bateria Porque já que ele já tá sempre em execução, em segundo plano Aí, ok pessoal? Uma coisa também pessoal, que outra coisa também que eu achei bug também Foi na hora de eu instalar o Uber, tá? Eu instalei o aplicativo do Uber E quando eu chamei o Uber, ele começou a dar umas piscadas na tela Então eu tive que reiniciar o aparelho E eu achei que foi algum bug aleatório Mas depois eu reiniciar o aparelho Iniciar o Uber novamente E começou a piscar novamente a tela Então eu tive que desinstalar o Uber Pra poder parar o bug da tela piscando aí pessoal Então, esse aí é um dos bugs também Que pode ser que te incomode aí Caso você ande bastante de Uber, como no meu caso, tá? Então eu tive que chamar o Uber pelo Moto G5S Da minha esposa Senão eu ficaria na mão, ficaria na rua aí Por causa desse bug Que tô tendo nessa primeira A versão aqui, tá? Eu tô falando primeira beta assim Primeira versão Porque é a primeira versão que eu tô utilizando A primeira vez que eu tô utilizando a Xiaomi.eu, tá? Mas ela é muito boa Ela já vem com esse papel de parede animado da MIUI 12 Como vocês podem ver Eu consigo já utilizar o gesto do Google embaixo Como vocês podem estar observando Vocês podem observar que ainda não foi adicionada A barra de notificação da MIUI 12 Ainda só as animações Porque como foi pra vocês Essa é a primeira beta Ainda que foi liberada para o MIUI 9 SE Ok, pessoal? E as coisas que foi De novo aqui nessa Xiaomi.eu, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Vou okar de novo E vocês podem ver aqui, ó Que teve melhorias no sistema, né? Que tem aqui a System Então foi adicionada uma opção aí De Player Device, né? No Bluetooth de Headset, né? Foi melhorar a conexão aí Pra você receber as notificações, enfim Foi otimizar também os aplicativos do Google Que no caso recebeu as atualizações Né, pessoal? Foi adicionado aí também o Eyes On Display Que é aquele Eyes On Display lá do Ngo da Samsung, né? Que a gente tem tela molele aqui no meu MIUI 9 SE Na Xiaomi Então a gente tem isso aí, ok, pessoal? Bom, e tem outras melhores aqui Como você pode ver Pro Snapdragon 855 765G, né, pessoal? E entre outros E entre outros Snapdragon, tá, pessoal? Bom, aqui tá os aparelhos que faltam receber Se eu não me engano Que vai receber, ó A primeira beta, ó É o Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, né? Mi 8 Pro Mi 8 SE Mi 8 Lite Mi Max 3 Mi Mix 3 E Mi Mix 2S, tá, pessoal? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui Só pra poder ver se vocês vão curtir Esse tipo de conteúdo No outro, próxima beta A gente tá operando na versão Como foi pra vocês 20.7.23 Na outra beta Que eu fui receber Se eu ver que esse feedback aqui Tá muito bom Eu vou fazer É, vou deixar melhorzinho o vídeo, pessoal Vou deixar Já traduzido Traduzidozinho pra vocês, ok? É, pra me falar pra vocês Todas as novidades Que recebeu Dessa.eu, tá? Então, cara Deixa já o seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que dá muito trabalho Que tá gravando esses conteúdos Ok, pessoal? A gente escreve os roteirozinho Tudo bonitinho Pra gente saber, né? É claro O que a gente vai falar No... No vídeo, né, pessoal? Bom, o consumo de bateria, galera Muitas pessoas Vai perguntar Como tá o consumo de bateria Bom, cara Eu tô conseguindo aqui, pessoal Tempo de tela Fazendo 4 horas E 11 minutos de tela Lembrando que eu joguei O Free Fire, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui também Realmente que eu joguei O Free Fire Pra vocês não achar Que eu tô de zoeira Vocês podem ver aqui Eu joguei Free Fire aí Joguei o Free Fire porque Quase um minuto, né, pessoal? Quase uma hora, né? Joguei 57 minutos de Free Fire Então, isso come muita bateria Eu joguei com tudo no máximo Tá, pessoal? Sim, o modo sombro tá ativado Não ativeu a sombra Mas Eu acho bem interessante Aí, eu acho pra mim Com uma bateria de 3070 mAh Eu acho que tá interessante demais Aí, tá, pessoal? Bom, tem um modo tema escuro aqui, né? Modo escuro O que eu achei desse sistema escuro 2.0, pessoal? Ele escurece mais a sua tela Pra você ficar mais confortável Às suas vistas Ele escurece mais, de fato, o brilho E também Você tem um modo escuro Em vários aplicativos Como Facebook Mercado Livre Entre outras coisas aí Outros aplicativos aí, pessoal Esse é chamado de Modo escuro 2.0, tá? Deixa eu desligar o NFC aqui Pra não comer muita bateria E eu vou desligar o modo escuro Que eu gosto de utilizar mais À noite aí, tá, pessoal? Bom, cara Tem aqui também O Game Turbo, né? Vou mostrar pra vocês Tem um Game Turbo aí Como vocês podem estar observando Funcionando perfeitamente Tá, galera? O Game Turbozinho E, basicamente É isso que tem De novo aqui Nessa versão da .eu, tá? Eu também recebi aqui também Pessoal, na tela de bloqueio Tem também aqui Exibição Ambiente Tá, pessoal? Como você pode ver aqui Aqui é o Eyes on Display Como eu já disse pra vocês Eu posso adicionar vários aqui, ó Como vocês podem observar O bom da Xiaomi Assim, pessoal Da .eu Você tem bastante personalização, cara, ó Eu posso estar colocando esse Escolher a cor Né? Como vocês podem observar Tem bastante É... Tem bastante tema aqui Como vocês podem observar, galera, ó Eu vou deixar esse aqui Pra ficar bonitinho É... Também vocês podem mudar também, galera A forma de vocês carregar Né? E aqui a animação do carregamento Eu coloquei no Onda, pessoal É... O normal É o desativado Que é aquele bosta Tum, né? Aquela animaçãozinha da Xiaomi Que a gente já conhece Então a gente pode estar colocando Fluxo Brilho E Onda, pessoal E eu acho bem interessante isso Na Xiaomi.eu É... E vocês podem ficar tranquilos Que essa ROM aqui Não é muito capada, tá? O Wi-Fi Funcionando perfeitamente Como vocês podem estar observando, ó Vai procurar as redes Como vocês podem ver Funciona também A rede 5G Normalmente, tá, pessoal? Não tem É... Nenhum bug, né? O único bug que eu falei pra vocês Foi da notificação E também do Uber, tá, pessoal? Pra quem Usa bastante Uber Como no meu caso É... Vai te deixar na mão Essa atualização Então vamos ver se na próxima atualização Aí Como recebo Semanal Como vocês podem observar aqui, ó Semanal Se... Eu receber a próxima atualização E resolver Esse bug Eu já faço um outro vídeo Já atualizado pra vocês Mostrando a nova Versão Da Xiaomi.io Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos Que vai estar ajudando bastante O meu trabalho Aqui no YouTube Ok, pessoal? Então assim que sair a nova versão Eu já trago pra vocês Tranquilamente Aqui Então vou metralhada Dando um like Que vai estar ajudando demais, pessoal Vídeos novos aí É... Todos os dias aí, pessoal De segunda A sexta, né? Ou melhor De segunda a sábado Aí a gente tá trazendo vídeo Às 7 E 10 horas, tá? Eu tô vendo Se eu consigo trazer vídeo Domingo, cara Porque tá tendo problema Aqui com o vizinho Com som alto Então Às vezes eu não consigo ter live Então acho que vou deixar Sem live por enquanto o canal Mas Eu prometo que vou Resolver esse problema Da live aí Tudo bonitinho aí Ok, pessoal? Então é isso aí, galera Um grande abraço Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto